E aí, salve rapaziada, eu tô mais uma vez, mais uma vez aqui no canal trazendo mais um vídeo E hoje rapaziada, o vídeo mais pedido, o vídeo mais aclamado No Facebook, no Instagram, no Youtube, em todo lugar que eu tivesse um meio de comunicação com alguém As pessoas estavam me pedindo esse vídeo rapaziada Eu não sei porque, muita gente vai nos vídeos das pessoas, de Youtubers, até mesmo de Streamers Nas redes sociais pedindo tática personalizada Mano, eu nunca vi, eu não sei o motivo das pessoas quererem tanto a tática personalizada de outras pessoas, de Proplay Eu não sei o motivo, tá ligado? Eu acho que se vocês gastassem essa energia que vocês tem pedindo, 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 pedindo Em pesquisar como que funciona a tática personalizada e como fazer a sua tática personalizada Eu tenho certeza absoluta que vocês evoluiriam bem mais E hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês a minha tática personalizada, o porquê que eu uso E também vou tentar ajudar, né, tentar ajudar vocês a montar a sua própria tática personalizada E eu espero que ao final desse vídeo vocês tenham aí um aprendizado bem bacana e levem pro futebol de vocês E que vocês evoluam bastante também, da mesma forma que eu evoluí E vamos que vamos rapaziada Uma parada que vocês precisam entender, primeiramente, é que o futebol não é mais como era 10 anos atrás Não é mais quando era lá no Boa Pet do Play 2 Não é mais o Pro Evolution Soccer Não é mais o futebol que você colocava o Roberto Carlos no ataque Agora não existe mais isso Você precisa trabalhar com química Você precisa encaixar jogadores da mesma liga, no mesmo time Você precisa encaixar jogadores de um time, num time só Pra você conseguir ter o entrosamento e tudo mais Então você precisa pensar numa formação que vai se encaixar no seu estilo de jogo Que vai se encaixar com os seus atletas Então é todo um trabalho que vocês tem que pensar antes de colocar uma tática personalizada e sair jogando E outra coisa importante, o que serve pra mim, pode ser que não sirva pra vocês Por isso que eu falo, ao invés de vocês ficarem clamando, perguntando, perguntando, perguntando o tempo inteiro a tática personalizada dos outros Vocês tem que aprender a montar a tática de vocês Existem situações dentro dos jogos que exigem que você mude a sua tática personalizada Então vocês aprendendo a como utilizar a tática Durante um jogo você pode mudar, colocar mais velocidade, colocar mais passe Ou diminuir a quantidade de passe Pra os seus jogadores irem buscar a bola mais perto e você ter uma posse de bola Ou se o seu time estiver esperando muita bola lá atrás Você aumentar a pressão pros seus zagueiros irem lá buscar a bola na frente Pra ir dar o bote lá na frente Então são várias situações do jogo que dependem muito também do seu adversário Jogando online a gente pega adversários do Brasil inteiro, de vários lugares Então são vários estilos de jogos diferentes, entendeu? Então você precisa aprender a como utilizar a tática personalizada Você precisa aprender a usar as táticas do jogo Pra você conseguir sair de situações que Você se mantendo numa tática personalizada o jogo inteiro Você se mantendo numa formação o jogo inteiro Você consegue sair Às vezes jogar numa 4-1-2-1-2 contra uma 4-3-3 não é ideal, rapaziada Às vezes jogar numa 4-3-2-1 contra uma 4-3-2-1 seria o ideal Jogar uma 4-1-2-1-2 contra uma 4-2-2 seria o ideal Ou então se o seu adversário estiver numa 4-1-2-1-2 Você abrir o time e colocar numa 4-1-2-1-2 só que aberta Isso poderia fazer com que o seu adversário tivesse uma desvantagem Pelo fato de você ter dois caras abertos Então não é só pegar a tática personalizada do seu cara favorito Colocar no seu time que vai dar certo Vocês precisam entender isso O jogo tem várias táticas Hoje em dia, rapaziada, não é mais como era no Play 2 Hoje em dia você tem que pensar bem mais no jogo Às vezes você joga até mais do que você imagina jogar Só que se você não tem uma tática personalizada Se você não usa uma formação legal que valoriza o seu futebol Se você não tem atletas que valorizam o seu futebol Mano, não é só a Icon que vai fazer você ganhar as partidas Tira esse negócio da cabeça que time joga sozinho porque não joga O time pode ter Pelé, Ronaldo, Fenômeno, pode ter Cristiano Ronaldo Pode ter todo mundo Se você não tiver uma boa tática personalizada Se você não jogar numa boa formação que vai valorizar o seu futebol Você não vai conseguir ganhar Então tira isso da cabeça Eu já ganhei de muito time De milhões, de 20 milhões aqui E meu time muito mais fraco Eu não tô aqui me gabando Mas eu quero explicar pra vocês que O valor do time não faz você um grande jogador Então vamos lá, rapaziada Nesse exato momento eu aconselho que vocês peguem uma pipoquinha Ou que vocês peguem um refrigerantezinho Que agora eu vou falar bastante Porque eu quero deixar muito detalhado tudo isso aqui pra vocês Pra que vocês não fiquem com nenhum tipo de dúvida Então para o vídeo, deixa carregando Faz um pipoquinha, pega um lanchezinho ali Ou se você já quiser continuar aí É nóis, demorou? Já vai deixando aquele like Compartilha pros brothers de vocês Pra tá ajudando aqui o Vitão Que vídeos assim dá muito trabalho pra fazer Eu espero aí que vocês me ajudem com o canal Pra eu tá trazendo mais vídeos desse tipo aqui Pra tá ajudando vocês, demorou? Vamos para a tática personalizada, mano Essa é a minha tática personalizada É uma tática onde eu estou jogando a um certo tempo É uma tática que eu estou gostando muito, 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 muito de jogar E é uma tática bem diferente da que eu usava no FIFA 17 É uma tática muito, muito, muito ofensiva Então eu tô atacando o tempo inteiro Ah Vitão, então pra atacar o tempo inteiro É só colocar as barras Tudo nos 70, tudo nos 60 Que você consegue atacar bastante Como é que é esse negócio aí? Bom rapaziada, o seu time é dividido em Ataque, meio e defesa A tática personalizada Temos chegada Criação de oportunidades E defesa Bom, a chegada são os seus atacantes Criação de oportunidades É o seu meio campo E defesa é a sua defesa Primeiramente temos velocidade e passes Velocidade é a velocidade com que o seu ataque vai atacar Eu coloquei 70 É uma velocidade boa Mas se eu colocasse a velocidade 10 Os jogadores iam bem mais devagar pro ataque Então se eu colocar 100 aqui Os jogadores vão que nem loucos pro ataque Porém, colocar 100 não é muito legal Porque os seus jogadores vão rápido demais E esse negócio deles em voltar muito rápido Vão fazer com que eles cansem mais rápido Então quando chegar 70 do segundo tempo Chegar 65, 80 Os caras já vão estar todos mortos Então por isso que eu coloco 70 Já os passes rapaziada É a distância com que o seu ataque vai ficar De cada jogador pra receber a bola Se eu colocar os passes no 10 Eles vão buscar a bola Como os meus passes estão no 60 Eles vão passar pra receber a bola Lembra do tic-tac do Barcelona Que eles iam bem pertinho dos caras pra tocar a bola Então, pra você fazer o tic-tac Você tem que diminuir os passes Por exemplo, colocar ali o 20 Colocar o 25 Que aí os seus jogadores vão buscar a bola Então ao invés deles passarem pra receber Eles vão vir buscar a bola Eu coloco 60 nos passes Porque os meus jogadores estão indo rápido pro ataque Se eu colocar no tic-tac Eles não vão rápido pro ataque Eles vão vir pra receber a bola Então eu quero que eles façam o seguinte Quando eu pego a bola aqui Que eles partam pra receber na frente E não que eles venham pra buscar, entendeu? Agora, se você quer fazer o tic-tac Aí já é o diferente Você tem que colocar um pouco menos de velocidade E você também tem que colocar um pouco menos de passe Pra os seus jogadores ficarem mais próximos um do outro Pra você fazer o toque de bola Já o posicionamento Eu coloco organizado Por quê? Às vezes eu jogo na 4-3-1-2 Às vezes eu jogo na 4-2-3-1 É muito relativo Depende muito do adversário que eu tô jogando O meu atraco é o Gabriel Jesus e o Lewandowski Eu gosto de colocar o Gabriel Jesus na esquerda E o Lewandowski na direita Se eu colocar a forma livre Os dois vão ficar trocando de posição E eu não quero isso Eu quero que o Lewandowski fique na direita E eu quero que o Gabriel Jesus fique na esquerda Quando eu tocar a bola na esquerda Eu sei que o Gabriel Jesus sempre vai tá lá E quando eu tocar na direita Eu sei que o Lewandowski sempre vai tá na direita Então eu gosto de ter o ataque organizado Aqui em criação de oportunidades Como eu falei pra vocês É a parte do meio campo Temos aqui estilo dos passes Temos cruzamentos e finalizações Estilo dos passes Quanto mais tiver Mais os seus jogadores vão se movimentar Num ataque adversário Pra receber a bola Já em cruzamentos Rapaziada Os seus jogadores de meio campo Já em cruzamentos Rapaziada Os seus jogadores Eles sempre vão estar indo pras pontas Pra poder fazer Os cruzamentos pra dentro da área Ou pra entrar dentro da área Pra trocar pra trás Ou até mesmo pra chutar E em finalizações É a participação do seu meio campo Na finalização da jogada Se você quer que o seu meio campo Chegue pra bater na bola Se você quer que o seu meio campo Chegue pra chutar Pra poder dar long shot Aí você coloca bastante Por exemplo Aqui eu tenho 70 Então quando eu jogo na 4, 2, 3, 1 Eu coloco o dele ali E o Vidal de volante Então sempre o Vidal E sempre o dele ali Vão estar na chegada Pra sobra de bola E pra trocar passas também Então eles sempre vão estar ali atrás Perto da área Pra poder chutar Agora se eu pegar a finalização E puxar toda Colocar por exemplo Um 20 Um 25 Eles já vão ficar mais contidos Vão ficar mais lá atrás Mais perto da linha do meio campo E já pro meio campo Eu não gosto de deixar organizado Eu prefiro que eles fiquem Trocando de posição ali Durante a partida Já na defesa O primeiro ponto aqui É pressão É aqui onde você vai definir Aonde a sua defesa Vai roubar a bola É onde a sua defesa Vai buscar a bola Eu coloco no 65 Então isso quer dizer o que? Que a minha defesa Ela vai ficar um pouco mais adiantada Ah Vidal Mas se você deixar a sua defesa Adiantada Você não corre risco De tomar bola nas costas Você corre risco De tomar bola nas costas De todas as formas Eu tenho uma estratégia Pra poder não tomar Tantas bolas nas costas Por exemplo Os meus zagueiros Vão tomar a bola lá na frente Só que Eu tento o máximo possível Não dar bote Com os zagueiros E não utilizar os zagueiros Na hora que eles estiverem atacando Eu tento usar os volantes Eu tento usar os laterais Porque usando os volantes Dá tempo Dos meus zagueiros Que estão mais atrás Acompanharem os outros jogadores E irem voltando Então se você Coloca uma pressão 20 Coloca uma pressão 25 Os seus jogadores Vão ficar mais contidos Já eu não gosto muito Eu gosto que meus zagueiros Fiquem mais lá na frente Já a agressividade É como os seus jogadores Vão chegar na bola Por exemplo O meu tá 70 Já vão chegar com força Nos caras Com toda a força e violência Se você colocar 20 25 30 Os seus jogadores Já vão se conter um pouco mais Eles vão cercar um pouco mais E na amplitude do time Você vai definir Como a sua zaga Vai se posicionar Se mais aberta Ou se mais fechada Quanto menos você colocar Mais fechadinha Ela vai ficar E quanto mais você colocar Mais ela vai ir pras pontas Então se você colocar muito Pra ir pras pontas Você vai abrir espaço no meio Se você colocar pouca amplitude Vai abrir muito espaço nas pontas Então eu deixo Sempre 55 Eu já testei 65 Só que quando eu jogava Contra 4-1-2-1-2 Acabava que eu tomava Muita tabela pelo meio E tomava os gols Então eu deixo sempre 55 Que é bem equilibrada ali Então acaba que eu não tenho Muito problema Aqui a linha defensiva A gente tem cobertura E tem linha de impedimento Toda vez que o seu adversário Dá um passe muito longo Com cruzamento A sua defesa vai pra frente Pra deixar o jogador Em linha de impedimento Comigo não funcionou muito bem Eu não gostei Muito de linha de impedimento Então é isso aí rapaziada Essa é a minha tática personalizada Se você quiser copiar A minha tática personalizada Essa é a tática personalizada Mas se você levar em consideração Tudo que eu passei aqui Tudo que eu expliquei pra vocês Vocês vão conseguir montar A tática personalizada de vocês E melhor Durante uma partida Vocês vão conseguir montar Uma nova tática personalizada Pra poder combater o seu adversário Quando eu tô jogando com um adversário Muito, muito complicado Que eu tô ganhando de 2x0 3x1 Um placar assim que tá muito difícil Que eu tô vendo Que pode ser que o cara consiga empatar Quando tá acabando o jogo Eu paro de acelerar o jogo Eu paro de tentar atacar Pra conseguir manter o resultado Então eu já puxo mais um pouco A velocidade Puxo um pouco mais a pressão Pra poder cadenciar o jogo Pra valorizar a posse de bola Pra gente conseguir vencer o jogo Então as táticas personalizadas Também são modificadas Dentro do jogo também Então se você quiser usar a minha tática Beleza, ok Pode ser que funcione com você Mas também pode ser que não O ideal é que você monte a sua própria Com o seu estilo de jogo O ideal também é que você deixe tudo 50 E vai alterando durante o jogo E aí você pode encontrar a sua tática personalizada ideal Demorou rapaziada? Então é isso aí Um vídeo bem longo Um vídeo bem explicativo Falei pra caramba E eu espero que vocês aí Ajudei o Vitão Compartilhando o vídeo Pros amigos de vocês que jogam FIFA Dando um like aí A gente tá quase chegando a 5 mil inscritos Compartilha o canal Pros amigos de vocês Pra gente chegar a essa marca E antes de acabar o ano A fase dela A gente consegue, mano Falta bem pouquinho, porra E é isso aí, demorou? Sucesso total Forte abraço Até o próximo vídeo E eu fui!